Amoraz, olha onde cheguei, na Renner, gente, chegou tanto look lindo, olha esse, que coisa mais linda, floral, esse daqui eu experimentei no último provador, a calça pra vocês, tem a túnica também, gente, a bata, olha que maravilhoso, esse branco também tá assim, um espetáculo, esse vestido vermelho, quero muito experimentar, ai gente, chegou tanta coisa linda, socorro, Renner, bora lá que eu vou ver tudo que tem por aqui, experimentar, fazer achadinhos pra vocês, bora comigo pra gente poder fazer um provador maravilhoso, inclusive com looks para o final de ano, socorro, Amoraz, chegou tanta novidade, gente, eu tô doida pra experimentar essa calça com a blusa que eu tinha visto e não deu pra experimentar, olha esse, que gracinha, com shortinho, e agora um que eu tô louca pra ver no corpo é esse vestido, gente, tanto vermelho quanto azul, olha que perfeição, já vou pegar pra poder experimentar pra vocês, olha aqui, quem viu o último provador, experimentei esse, esse também, toda essa coleção nova, gente, já tem aí no canal, corre pra aproveitar, porque nosso cupom de desconto está ativo na Renner, tá, olha esse macaquinho, esse eu não tinha visto, vou pegar pra poder experimentar pra vocês também então bora lá, Amoraz, começar esse provador de hoje, Amoraz, com vocês, tá de visual novo, primeiro vídeo do canal, gente, acabei de sair de salão e ó, cabelinho na régua, eu amo, gente, tô viciada no curtinho, viu gostaram? Mas bora lá, gente, tem muito look lacre, peguei bastante look pra final de ano, que vocês estão amando, né, aí pra Natal, o Rebeio, então acredito que vocês vão gostar bastante, tá já começando com esse aqui, que eu estava louca pra achar esse blazer, até puxei a manguinha dele aqui, gente, se não é o blazer mais mulher rica pura assim, Amoriz, eu não conheço, olha isso, só te colocar já acrescentou milhões na conta socorro, olha que lindo que ele tá, gente, ele tem essa tirinha aqui, ó, gente, eu achei essa ideia genial, como não fizeram isso antes, eu queria saber olha só essa tirinha que ele tem aqui na cintura, e amarra, fica tão maravilhoso, fica bem acinturadinho, sabe, ela apela também, fica bem certinha tô sem blusa por baixo, então fica, dá pra usar assim, só o blazer também, olha que lindo que ele tá, amei, amei, vamos ver informações, né, que a amora de vocês empolga, e aí, depois eu esqueço, tamanho 38, esse tá sem valor aqui, mas eu deixo o print pra vocês, porque já vi que entrou no site aí, já tô de olho nele e aí, o que que eu fiz, gente, peguei essa calça aqui, que é da Cortelli também, porque o blazer é Cortelli, tá, só que tem vários modelinhos de calça branca, assim então, se você não gostou dessa calça especificamente, tem outras que dá pra combinar, é só colocar aí no aplicativo, no site, assim é Cortelli Off-White, ou Cortelli Branca Calça, né, que aí vai aparecer várias opções, só que não tinha meu tamanho, quem loja das outras opções só tinha essa daqui, mas olha que linda que ela tá, ela tem esse cintinho aqui, ó, com esse detalhe dourado e ela é uma modelagem mais curta, ó, olha que linda que tá, achei ela tão bonitinha, peguei pra poder colocar com blazer também tamanho 36 essa, 159,90, tá, achei que ela vestiu super bem, mas pra quem preferir, como eu disse, tem outras opções no site e aí, gente, deixa eu mostrar esse mule também, que é um que eu tô namorando ele, muito bonitinho, tem ele no off também mas esse dourado, achei, assim, perfeito pras festas de final de ano, é uma sandália, né, mule com esse saltinho mais bloco, ficou tão maravilhoso, deixa eu tirar de longe também e deixa a foto aí pra vocês verem melhor de corpo todo gostaram? Bora lá, tem muitos outros looks lacres uou, amoras, mais um que eu estava louca pra achar em loja, gente olha esse vestido de estampa tropical, quem viu aí o vídeo 50 tendências do verão 2025 falei com vocês que vai usar muito, principalmente em vestidos, né, olha o tanto que ele tá maravilhoso ele tem esse detalhe aqui no busto, ó eu lembrei que agora, como a Mora falou, que meus vídeos estão ficando muito curtos, dá vontade de assistir mais e eu fico com medo de ficar falando muito, gente, delongar, enfim, só veio aqui na cabeça mas olha só que lindo, ele tem uns detalhes aqui no busto e olha essa alça, gente, que maravilhosa, toda bordada ela tem essa forninha, que eu falo aqui atrás, e aqui tem um lastex também tamanho PP, R$219,90, tá? ele é bem, bem, bem fresh tipo, bem vibes verão, olha que mara e aqui na frente, gente, ele tem essa fenda também, tá vendo? que fica muito, muito estiloso, ó eu amei esse vestido, eu amo longo, né, gente não preciso nem dizer pra vocês e ó, esse daqui é um modelinho que dá super pra usar no Natal mas também, gente, no verão, no geral, né então, assim, muito, muito, muito vibes verão 2025 gostaram? Deixo fotinho também pra vocês e sério, hoje o surto tá grande e agora, amoras, achei um macacão da mesma estampa daquele conjunto ó, da mesma estampa não, gente, do mesmo tecido aquele conjunto que eu experimentei recente pra vocês aqui de saia e coletinho que é tipo, ó, um linho que tem um brilho, sabe? muito maravilhoso eu tô apaixonada ah, inclusive esse colar que eu estou hoje é daqui da Renner também olha que lindo dá pra usar ele tanto assim, colar mola eu deixo o link pra vocês e dá pra usar ele assim também, tá? ai, eu tô cheia de cabelinho que eu cortei o cabelo agora socorro, gente mas ele é muito, muito lindo, ó dá um up no look adoro e aí, esse macacão, gente, tem essas manguinhas assim fica bem style isso aqui ajuda muito a equilibrar com o quadril porque dá volume nos ombros, sabe? e as pernas, o que? pantalona que a gente quer baixinha cadê, meus amores? baixinha aí deixa com 2 metros de altura apenas, né? olha isso daqui que coisa mais linda gente, eu amei eu não sei se teria ele menor eu acho que ficaria até mais certinho esse é tamanho 38 199 provavelmente deve ter, né? um 36 porque aqui, ó ele tá um pouquinho grande só pra mim então acho que ficaria mais certinho mas ele é muito lindo e olha relevem que a maioria de vocês está de calcinha preta, tá? então eu colocaria uma nudezinha sem costura, né? ou um shortinho meia também pra ficar mais confortável tá bom? gente mas esse macacão sério a maioria que eu adquiri vai assim, ó arrasar agora lembram que no último provador eu coloquei o vermelho desse eu falei com vocês que tinha o branco, né? achei nessa loja já vim correndo experimentar pra vocês se eu achar a foto do vermelho eu deixo aqui do lado você não vai lá ver o último provador que também tem muito look maravilhoso, tá? olha esse, gente que lindo, lindo ele é todo no lésio eu falei com vocês que é muito bebe esse verão além das festas finais de ano, né? Natal, Reveillon e tudo dá super também pra usar no verão então é uma peça bem versátil, ó tem a modelagem mais breezy, né? mais larguinho assim no corpo fica bem gracinha até com uma saidinha de praia, sabe? assim, acho lindo esse é tamanho PP R$179,90 esse vestido assim como um outro que eu peguei que é longo é aquele vestido que, tipo assim a produção dele vai depender do que você monta então, por exemplo a gente pode colocar aqui, ó com um salto uma bolsinha clutch mais chique ele fica uma proposta mais chique você pode colocar aqui uma rasteira, né? tipo uma bolsa de palha um bitwear e ele já muda totalmente a proposta, sabe? então acho que é peça que vale muito, muito a pena ter no guarda-roupa inclusive, amor deixa eu já dar uma dica pra vocês adquiram aí as peças de Natal e Réveillon porque quando chega não tem mais nada bonito, gente sério já tô vindo em loja aí né? full time quase todos os dias pra poder pegar as melhores peças pra vocês aproveitarem porque quando chega de fato as lojas já estão entregando tudo então quando chega de fato ainda mais que esse mês é promoções Black Friday você já não acha mais nada bonito, tá? então pega a dica da Amore de vocês e corre pelos links aí já aproveita o cupom também pra poder aproveitar aí e já garantir os seus olha que gracinha, gente o cumprimento dele também é ótimo não lembro se eu falei em relações acho que é assim uou, amoras olha que perfeição esse é o outro que eu falei com vocês que também super dá, ó até coloquei com essa bolsinha de palha aqui também a daqui da Renner é minha tô com a luz tô até pesada mas olha que linda com esses detalhes de courinho no marrom ela é lindinha então, ó dá uma proposta bem dia assim, né com rasteira igual eu tô com essa rasteira não sei se eu mostrei pra vocês mas é daqui da Renner também tem todas as cores inclusive, né ela é maravilhosa e também, gente dá pra colocar aí uma clutch mais arrumada um salto e tal e tipo mudar a produção, sabe ele tá lindinho esse vestido, gente ele tem, ó vou deixar que bonitinho, né mas olha só que lindo ele tem esse detalhe aqui tipo um cut out com essa argola, né que fica bem bonito de amarrar aqui nas alcinhas também, ó as miçangas aqueles detalhes que fazem toda a diferença e nas costas ele tem um lastex, tá tamanho PP 179,90 a gente vestiu assim, ó perfeito e aqui ele tem uma fenda também o comprimento é new mid deixa eu virar pra vocês verem o tecido como chega perto da luz aqui, olha pra vocês verem como que é diferente olha os detalhes, gente achei bem, bem belíssimo chegar de longe agora eu deixo fotinho também pra vocês verem como que ficou maravilhoso gostaram? uou que a mamãe noela chegou chegando gente olha que maravilhoso esse conjunto meu Deus primeiramente o blazer gente tem ele no preto inclusive o preto eu já experimentei pra vocês mas olha esse vermelho que lindeza não só para o natal obviamente, né porque acho que é uma peça pra vida tamanho PP 239,90 ele já acompanha esse cintinho ó de elástico ficou com essa fivela maravilhosa cromada bicho super bem gente, ó inclusive amoras que moram aí em lugar quente reclamam de usar os blazers que a gente ama essa é uma alfaiataria assim, maravilhosa pra se ter, tá? e aí peguei a calça que é da mesma coleção o tecido dela é tipo um crepezinho também, ó muito linda os botões os detalhes no cromado igualzinho a fivelinha aqui, né ela tem esse elástico aqui na cintura e a faixinha que é a marca também olha o tanto que ficou maravilhosa gente PP 159,90 e ela é mais curtinha também, ó então com um salto assim fica linda bolsinho faca atrás afi, gente eu apenas preciso o próximo tá na moda que acho que é os vídeos assim que eu gravo que fica mais arrumadinho, né eu preciso de um conjunto desse pra poder gravar pra vocês porra que chiqueza e agora mora esse macaquinho de linho gente que coisa mais linda da vida a Renée tá arrasando tanto nessas peças de linho viscolinho sabe nossa tá impecável olha esse que maravilhoso ele tem as mangas mais amplas tá vendo e isso super equilibra aqui com o quadril então chama mais atenção pra essa parte de cima tá pra quem gosta de disfarçar o quadril esse daqui é o tipo de manguinha favorita ó esse decote aqui tem uns fechinhos tá então ele não fica abrindo ó tem quatro fechinhos aqui pra ficar bem tampadinho aí só o colo que fica amóspera tá olha que graça ele tem elástico aqui também na cintura além disso só tem a faixinha né pra poder amarrar com esses bolsinhos o botão tartaruga achei uma graça gente informações que a pouco eu esqueço 159,90 tamanho PP só cor tá muito 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 bonitinho ó dá pra usar com rasteira com saltinho também bem versátil e agora o vestido que eu estava namorando doida pra experimentar gente olha o tanto que ele é lindo com essas mangas bufantes nossa tão espetáculo tamanho PP 259,90 tá gente o decote dele mais quadrado deixa eu mostrar pra vocês que ele é todo bordado olha isso deixa eu virar assim pra vocês verem todo bordado muito muito lindo é ele tem lastex aqui nas costas ó então fica bem certinho aqui na lateral ele tem um fecho também pra ajudar a vestir e o melhor gente ele tem bolsos eu amo o vestido com bolso maravilhoso e olha isso aqui ainda tem o azul marinho socorro me conta igual dos dois comentem aí amoras azul ou vermelho porque a mora de vocês não tá sabendo se decidir de verdade gente não sei esse vestido aposto que é a collection eu falo aposto que é a collection arrasaram muito 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 olha isso é muito minha cara sério aham olha o que eu peguei o vestido maravilhoso que estava na maneca gente muito lindo vermelho gente bem pá sabe e ele fica assim não proposta mulher rica pura eu adoro né ele é tamanho PP só que aqui tô vendo aí ele amarra em algum lugar ah nas costas aqui ó dá pra franzir e amarrar pra ficar mais certinho tá é porque é só vestir eu nem nem vestir na parte ali do nó mas ele é uma proposta mais breezy mais larguinho ele tá gente como eu falo quando tá eletrizando tá tipo sabe fazendo aquele negócio assim como quando você passa assim perto da televisão tá assim o tipo do tecido né mas ele eu achei ele bem bonito e aí como eu disse ele é mais breezy mais larguinho mas também dá pra colocar um cintinho dourado e tal se você gosta dessa proposta mais acenturada tá R$199,90 acho que ele é da Cortelli também gente um lançamento achei bem maravilhoso eu peguei vários vestidos aqui hoje né será que a gente ama eu particularmente adoro vestido gente esse daqui também tá lindinho uou mais lançamento a collection porque eles não estão de brincadeira tá olha só gente coletinho maravilhoso tem ele no branco também que eu já vi então muito muito lindo nessa loja não tinha mas eu já vi no site aqui ó tem um detalhe no dourado com o botãozinho já falei algumas vezes por aqui que se eu pudesse eu andaria só de colete gente sério eu acho extremamente chique elegante sabe eu amo e aí fica fresquinho também não tem essa questão do calor R$179 também do tamanho P pegaria o PP tá se tivesse pra ficar um pouco mais certinho aqui e aí eu combinei ele com esse shortinho que também é um lançamento acolético que eu achei lindinho demais ó ele fica mais comportado sabe ele não chega a ser bermuda mas ele fica mais arrumadinho mais comportado ele tem esses bolsinhos na frente que é fake tá só a lapela só o detalhe e esse detalhe aqui na cintura também aí lá atrás o bolsinho faca e o fecho aqui dourado ele tá R$139 no tamanho 34 ó 34 ficou bem certinho tá deveria ser esse tamanho mesmo esse daqui gente é aqueles lookinhos que eu falo assim o básico arrumadinho sabe colocou tá pronta e fica tipo assim um short um coletinho mas ao mesmo tempo tá muito arrumado adoro falou looks de natal pra mim não pode faltar um vermelho com dourado né gente olha isso daqui inclusive esse cropped de bandagem amora se você ainda não tem você não sabe o que tá perdendo tem ele quatro cores no site branco vermelho esse tom no MC preto é quatro cores gente cada um mais um outro eu tenho esse eu já quero todas as outras cores tão maravilhoso tamanho PP R$159,90 ele tem as alcinhas reguláveis ó dá como base de muitos looks inclusive eu usei o meu com um conjunto de blazers de linho ficou a coisa mais linda e essa calça gente ela tá um pouquinho só larga pra mim na cintura tá mas ela é bem bonita também ó com esses aviamentos também lançamento a collection e tá vendo que aqui tem os detalhes no dourado super combinou né e ela tem no branco também que eu vi no site tá R$219,90 também R$36 e os bolsinhos que a gente adora ó deixa eu virar de burro pra vocês verem né baixou super bem também nossa gente essa combinação eu acho que em vários natais eu passo de vermelho com dourado eu simplesmente amo 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 e aí amor vocês gostaram do provador de hoje das minhas escolhas me contem qual ou quais foram os looks de vocês porque eu falei que o surto estaria grande corre pra aproveitar o cupom porque gente esse mês de black friday até teve muitas promoções mas cai muito rápido então tem que correr pra poder aproveitar tá bom vou deixar o link de tudo aqui embaixo pra vocês junto com o cupom tudo certinho aí pra vocês aproveitarem ah e vou deixar uma indicação aqui também de um próximo vídeo pra você correr lá pra assistir com outros looks maravilhosos que eu fiz também tenho certeza que vocês vão amar tá e não deixa de se inscrever no canal né curte o vídeo compartilha com as amigas que eu tô sempre por aqui com vocês segunda, quarta, sexta e sábado sempre ao meio dia com conteúdos novos tá bom um big beijo amor e fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí